A Ucrânia também esteve em destaque em Dublin, onde decorre o Congresso do Partido Popular Europeu. Entre os participantes tiveram figuras emblemáticas do movimento pró-europeu. Foi o caso de Vitaly Klitschko, um dos líderes da oposição ucraniana e candidato às presidenciais antecipadas de 25 de maio. A ex-primeira-ministra Yulia Timoshenko, outro rosto da oposição, também subiu ao palco. Depois da ocupação da Crimeia, os países limítrofes da Rússia estão preocupados com a própria integridade territorial. Eles anunciaram que iriam anexar a Crimeia. Têm os mesmos planos para as regiões ocupadas da Geórgia e pelos vistos para a Transnistria. Desde Hitler, ninguém tentou algo semelhante na Europa. E lembrem-se que naquela altura as pessoas diziam, vamos lá dar-lhe aquilo e talvez ele se acalme. Só que não acalmou. Estas pessoas nunca ficam saciadas. Quem será o próximo? Para todos, a resposta é muito clara. Os Estados Bálticos não estão muito seguros. Na Lituânia, sentimos-nos numa região ameaçada. Uma Ucrânia segura significa também uma Europa segura, avisaram os manifestantes que se concentraram no exterior do Congresso do Partido Popular Europeu.